Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo Mas esse vídeo aqui pode ser o vídeo que vai te deixar milionário, tá bom? Então pessoal, antes de mais nada eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, tá? Dê seu like nesse vídeo, se você tá vendo esse vídeo aí no futuro, há 5 anos na frente E você não teve como ver nessa data, perdão, perdão, tá pessoal? Mas olha só pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como comprar uma moeda que tá subvalorizada E que no futuro com certeza vai tá bem valorizada, tá? Eu acho que, eu acho, né? Vendo muitas pessoas que entendem, estudando, vendo o projeto Essa moeda aqui, ela tá subvalorizada e ela tem um potencial muito grande De multiplicar 100 vezes o valor que ela tá hoje Ela tá valendo aí na faixa de 40 centavos E eu vou te ensinar como comprar essa moeda hoje Qual é a moeda? Você vai clicar aqui em Trade Clica aqui em Clássico Vou te ensinar hoje a comprar esta moeda Qual é a moeda? Qual é a moeda? Cote Cote Anota bem aí na tua memória O nome dela é Cote E o nome dela é Cote Aqui pessoal, você vai digitar Cote E vai procurar por Cote USDT Então vamos comprar nossas Cote Você vai pegar sua barrinha, vai descer até aqui embaixo Aqui nessa área Você vai escolher aqui Mercado Ordem de mercado Você vai Colocar aqui, ó O valor que você quer comprar de Cote Vou comprar aqui pessoal Olha só Vamos comprar aqui, ó Eu tenho 492 dólares aqui Eu vou comprar pessoal Eu quero deixar esses 92 dólares aí pra comprar outras coisas Então eu vou colocar aqui 400 dólares 400 vezes 5,50 dá o que? Dá uns 2 mil reais por aí, tá? Então eu vou comprar tudo isso aqui de Cote, tá pessoal? Vou comprar de Cote Vou aqui, ó Clicar em comprar E já comprei as minhas Cote pessoal É dessa forma que você vai fazer pra comprar Cote Vamos conferir se já caiu as nossas Cote? Você vem aqui em cima Carteira, Fiat e Spot Vocês viram como é fácil comprar Uma moeda que tá subvalorizada E que vai com certeza valorizar bastante E eu digo a você Compre essa moeda Compre Pra você não se arrepender lá no futuro E voltar aqui Ai, por que que eu não vi esse vídeo? Por que que eu não vi esse vídeo antes? Ai, meu Deus Então aqui pessoal Desce aqui, ó Olha aqui pessoal Tá aqui, ó 2.100 reais De Cote Tá, pessoal? O que que eu vou fazer, né? Vou mandar essas Cote Lá pra minha carteira É... A carteira que eu uso é a Trote Wallet, tá? E você pode tá transferindo as suas Cote pra lá Então tá aqui compradinho Olha, ainda tenho aqui 500 doletas Pra comprar outras moedas Então pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus Qualquer dúvida Deixa a pergunta aqui Que eu vou tá respondendo Valeu Tchau, tchau E até mais